A obra de um barracão situado às margens do Anel Viário Conrado Salisbrito, em Rondonópolis, foi palco de uma grande fatalidade, após a forte chuva e ventania ocorrida na cidade. Cerca de 20 operários estavam no local em mais um dia de trabalho, quando a tempestade começou. Devido ao vento forte, a estrutura metálica do barracão começou a desabar em efeito dominó. Com isso, a maioria dos trabalhadores correram. Porém, três permaneceram embaixo da estrutura. Infelizmente, dois morreram ainda no local. Já o terceiro se abrigou embaixo de uma retroescavadeira e não se feriu. Três equipes do Corpo de Bombeiros e duas do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência devido à gravidade do incidente. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado através do CIOSP. Às 15h10, chegou a informação dessa ocorrência. As guarnições prontamente deslocou para o local. Chegando no local, a gente pôde se deparar com um cenário extremamente devastador, infelizmente uma tragédia. Nós já fomos ali procurando as vítimas que havia no local, juntamente com um médico do SAMU que nos acompanhou. E foram identificadas duas vítimas embaixo das estruturas. Foi já constatado o óbito no local mesmo e as equipes do Corpo de Bombeiros ficou aguardando a chegada da perícia e do IML para fazer a retirada dos corpos. Ao chegar no local, nós identificamos também um senhor que estava ali embaixo da estrutura também no momento do desabamento. Segundo, ele nos informou que uma das vigas veio aceder e causou um efeito dominó, derrubando todas as outras vigas e vindo abaixo toda a estrutura ali do local. No momento que ele observou isso daí, ele pulou embaixo de uma retroescavadeira e ali se abrigou, até que cessasse todo o barulho ali da contorção dos ferros, digamos assim. E as outras duas vítimas que se encontravam no local, é uma fatalidade. A gente não pode julgar o que aconteceu ou não, mas acontece que vieram a óbito. E assim que a perícia chegou no local, o IML, a gente fez a retirada dos corpos. Um dos corpos estava preso às ferragens, nós utilizamos um macaque hidráulico e algumas vigas de madeira para estar fazendo o apoio das ferragens e a outra vítima, ela foi atingida pelas ferragens, mas não ficou presa. Então, após a retirada dos corpos, foi encerrada aí essa atividade. As vítimas foram identificadas como Antônio Carlos da Conceição, de 33 anos, e Sisi Suande Souza Torres, de 22 anos. Ambos são maranhenses e vieram para Rondonópolis a trabalho.